Havaí, Paraná, procurador, a OCP 2009 Assinale a alternativa correta Vamos procurar a correta então A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios farcião por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante referendo às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei Então atenção A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios farcião por lei estadual Sim Dentro do período determinado por lei complementar federal Sim E dependerão de consulta prévia mediante referendo Não Mediante plebiscito E não mediante referendo Onde que está o erro da afirmativa? Referendo É mediante plebiscito Às populações dos municípios envolvidos Após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei Estava tudo certinho O único erro ali foi o mediante referendo É mediante plebiscito Isso aqui é o artigo 18, parágrafo 4º da CF88 Letra B de bola Vamos lá Compete privativamente à União Legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna Conservação da natureza Defesa do solo e dos recursos naturais Proteção do meio ambiente E controle da poluição E aí gente Uma competência legislativa privativa da União? Não Uma competência legislativa concorrente Vejam aqui Artigo 24 da Constituição Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal Legislar concorrentemente sobre Aí vem ó Inciso 6 Floresta, caça, pesca, fauna Conservação da natureza Defesa do solo e dos recursos naturais Proteção do meio ambiente E controle da poluição Então é uma competência legislativa concorrente Entre União, Estados e Distrito Federal Legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna Conservação da natureza Defesa do solo e dos recursos naturais Proteção do meio ambiente E controle da poluição Tranquilo? Então artigo 23, inciso 6 23, não, desculpe Artigo 24, inciso 6 da CF88 Letra C Vamos lá Letra C aqui O número de deputados à Assembleia Legislativa Corresponderá ao quádruplo da representação do Estado Na Câmara dos Deputados E atingido o número de 36 Será acrescido de quantos quanto forem os deputados federais Acima de 12 E aí gente? Uma afirmativa correta ou incorreta? Aqui é o caput do artigo 27 da Constituição Tá errada a afirmativa Qual que é a redação correta, professor? A redação correta é O número de deputados à Assembleia Legislativa Corresponderá ao triplo da representação do Estado Na Câmara dos Deputados E atingido o número de 36 Será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais Acima de 12 O único erro da afirmativa ali É falar que é quádruplo Corresponderá ao triplo E aqui gente Novamente aproveitando mais uma vez a questão Pra explicar o que isso significa pra vocês O artigo 27 O caput do artigo 27 Ele tá falando justamente do que? Ele tá falando de Qual que vai ser o número de deputados estaduais Em uma Assembleia Legislativa Como é que você calcula o número de deputados estaduais? Existem duas maneiras Então são dois formatos Duas fórmulas Duas situações distintas Primeira situação Quando o Estado Tem até 12 deputados federais Então vocês estão resolvendo uma questão de prova E apareceu lá Ah, o Estado X Tem até 12 deputados federais Qual vai ser o número de deputados estaduais? Três vezes o número de deputados federais Então vou dar o exemplo que eu sempre uso Acre Você tem oito Nós temos, né? Oito deputados federais Pelo Estado do Acre Então quantos deputados estaduais Nós vamos encontrar na Assembleia Legislativa do Acre? Ah, nós vamos encontrar 24 Porque é três vezes oito Três vezes o número de deputados federais Então a Assembleia Legislativa do Acre É composta por 24 deputados estaduais Porque o Acre está na primeira regra Os estados que tem, né? Estados ou Distrito Federal, né? Até 12 deputados federais Três vezes o número de deputados federais Para você encontrar o número de deputados estaduais Na Assembleia Legislativa Ok, professor E quando o Estado tem mais de 12 deputados federais? Como é que eu faço a conta, professor? Da maneira mais fácil do mundo Pega o número de deputados federais E soma com 24 Não fica tentando entender o macete Soma com 24 Acerta a questão E corre para o abraço Entenderam? Então, ó Qual que vai ser o número De deputados estaduais Em um Estado Que tem mais de 12 deputados federais? Pega o número de deputados federais E soma com 24 Exemplo Minas Gerais, né? Meu Estado natal Então, ó Minas Gerais Quantos deputados estaduais Eu vou encontrar na LMG Na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Eu tenho 53 deputados federais 53 deputados por Minas Mais 24 77 deputados estaduais Entra lá no site Da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Para você ver Veja quantos deputados estaduais Estão lá na ALMG Que inclusive vai ter concurso, tá? Quantos deputados estaduais Eu tenho na ALMG? 77 Ah, entra na de São Paulo Quantos deputados estaduais Eu tenho na Alesp? Na Assembleia Legislativa de São Paulo É só lembrar, ó São Paulo tem um máximo de deputados federais Que um ente federativo pode ter 70 70 mais 24 94 Não fica tentando entender o macete Soma com 24 Acerta a questão e corre pro abraço Ok? Então, ó Estados com até 12 Até 12 deputados federais Três vezes o número de deputados federais Estados com mais de 12 Peguem o número de deputados federais Que a questão vai dar E soma com 24 Você vai achar o número de deputados estaduais Naquela Assembleia Legislativa Tranquilo? Então, ó Cuidado Artigo 27 Importante, tá? Ele é importante Sobretudo em concursos estaduais Então a letra C Está errada Está errada justamente porque não é o quádruplo É o triplo ali, ó O número de deputados à Assembleia Legislativa Corresponderá ao triplo da representação do Estado Na Câmara dos Deputados E atingido o número de 36 Será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais Acima de 12 Beleza Bora lá, professor O subsídio dos vereadores Será fixado pelas respectivas câmaras municipais Em cada legislatura para a subsequente E em municípios de 100.001 a 300.000 habitantes O subsídio máximo dos vereadores Corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais É isso mesmo Nós já resolvemos essa questão Agora que eu lembrei Nós já resolvemos essa questão Anteriormente aí, ó E a resposta é realmente a letra D de dado Como eu sempre falo, gente, ó Eles sempre pegam a realidade do município local Câmara de Paranavaí Paraná Aí você tem que ir lá no artigo 29 Inciso 6 E lá no artigo 29 Inciso 6 Eu tenho a seguinte informação, ó Isso só cai em concurso municipal, tá? Concurso municipal Aí você estuda o mínimo Estuda o máximo Estuda a realidade daquele município ali É o caso de Paranavaí, por exemplo, ó Artigo 29, inciso 6 O subsídio dos vereadores Será fixado pelas respectivas câmaras municipais Em cada legislatura Para a subsequente Observado o que dispõe esta Constituição Observados os critérios estabelecidos na lei orgânica municipal E os seguintes limites máximos Então atenção Quanto que vai ser o subsídio do vereador? Depende do tamanho do município Olha só aqui, ó A Em municípios de até 10 mil habitantes O subsídio máximo dos vereadores Corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais Não é o caso da questão Em municípios com até 10 mil habitantes No máximo 20% do subsídio dos deputados estaduais B Em municípios de 10.001 a 50 mil habitantes O subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% dos deputados estaduais Então de 10.001 a 50 mil habitantes 30% do subsídio dos deputados estaduais C Em municípios de 50.001 a 100 mil habitantes O subsídio máximo dos vereadores Corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais Então se eu tenho 50.001 a 100 mil habitantes 40% do subsídio dos deputados estaduais Aí vem letra D Que é a resposta da questão Em municípios de 100.001 a 300 mil habitantes O subsídio máximo dos vereadores Corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais Ok? Então a resposta é a letra D de dado O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais Em cada legislatura para a subsequente E em municípios de 100.001 a 300 mil habitantes O subsídio máximo dos vereadores Corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais Resposta D de dado Voltando na Constituição aqui Em municípios de 300.001 a 500 mil habitantes O subsídio máximo dos vereadores Corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais Então de 300.001 a 500 mil habitantes 60% do subsídio dos deputados estaduais É o caso aqui de Florianópolis Florianópolis é uma capital Mas com uma população muito baixa Aqui são 460.00470 mil habitantes Tão somente Então por isso que inclusive tem a qualidade de vida que tem É uma população pequena Numa ilha muito grande Sem contar a parte continental De Floripa também Então é uma das justificativas Da excelente qualidade de vida aqui em Floripa É isso também Uma capital com poucos habitantes Quanto que um vereador de Floripa vai receber? Ah, ele vai receber no máximo 60% do subsídio Dos deputados estaduais Da Assembleia Legislativa de Santa Catarina Entenderam? Tá, professor E os municípios maiores? E os municípios com mais de 500 mil habitantes? Nos municípios com mais de 500 mil habitantes O subsídio máximo do vereador Corresponderá a 75% Cuidado que vai aumentando de 10 em 10, né? Começa no 20, aí vai pra 30, 40, 50, 60 E aí ao invés de ir pra 70, vai pra 75 Em municípios de mais de 500 mil habitantes O subsídio máximo dos vereadores Corresponderá a 75% do subsídio dos deputados Estaduais Tranquilo? Letra D é a resposta? Letra D é a resposta E na letra E, professor? Qual que é o erro da letra E? Vamos ver, ó A iniciativa popular de projetos de interesse De projetos de lei De interesse específico do município Da cidade ou de bairros Através de manifestação de pelo menos 10% do eleitorado Existe iniciativa popular nos municípios? Existe Mas é 10% do eleitorado? Não 5% do eleitorado Aqui vale a pena estudar sempre também, tá? Qualquer que seja o concurso, ó Lembrem-se do artigo 29, inciso 13 Artigo 29, inciso 13 E 13 é galo, tá? Ó, 13 é galo Vamos lá 13 é galo, tá? Então vamos lá, ó Inciso 13 Iniciativa popular de projetos de lei De interesse específico do município Ou de cidades ou de bairros Através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado, ok? Então, atleticanos que estão assistindo a aula aí, ó Vocês não podem errar isso, tá? Porque é o artigo 29 Inciso 13 Iniciativa popular de 5% do eleitorado no âmbito municipal Então perceba que existe iniciativa popular no município Existe iniciativa popular nos estados, no Distrito Federal E existe também iniciativa popular no âmbito da União Só que quando for a iniciativa popular na União, gente, tá? O que vocês têm que lembrar? Aí vai ser junto à Câmara dos Deputados 1% do eleitorado nacional 1% do eleitorado nacional Distribuídos por pelo menos 5 unidades da federação E em cada uma dessas unidades da federação 0,3% dos eleitores de cada uma delas, tá? Sempre muita atenção também com o artigo 61, parágrafo segundo O artigo 61, parágrafo segundo Que fala da iniciativa popular junto à Câmara dos Deputados É super recorrente em provas e concursos Então atenção com a iniciativa popular no âmbito da União Junto à Câmara dos Deputados 1% do eleitorado nacional Distribuídos por pelo menos 5 estados 5 unidades da federação Entre o Distrito Federal também, né? 5 unidades da federação E em cada uma dessas unidades da federação São pelo menos 0,3% dos eleitores De cada uma delas Tranquilo? Tranquilo, professor Show de bola